Eu falo que eu sinto. E se calhar, como tive uma vida fácil até a uma certa idade e certa parte fácil. Com alguns privilégios até. Sim, tive alguns privilégios. Teu avô, aquela história do teu avô. Tenho uma uva tatuada, está aqui a dizer avô mesmo por isso. O avô é a minha estrela. Porque foi o pai que eu não tinha. Hoje em dia tenho um pai presente porque também tenho... A minha vida foi tanto. Não preciso de um pai hoje em dia. A minha filha é coisa do pai agora, não sou. Porque o teu pai... Pô, hoje em dia está mais presente, está mais foda, está mais... Como é que estou a te arrancar aí? Tu que fizeres o teu pergunso e agora tens esta manhã estrela? Eu só lhe... Eu só lhe... Sinto só lhe dou, claro. Vamos lá. Mesmo sabendo que eu próprio também estava a tratar como caroche, por exemplo. Mas olha, imagino. Tenho uma música que é o Taino Lord, que é mesmo para ele, que ele é todo verdade. Verídico. Ele me saiu. E eu ao ver aquela música há três anos. E eu ao mostrar o que é na restante. Eu mostrei uma música que eu não tive coragem de mostrar a música. Porque eu digo ali muita coisa que é feio um filho dizer a um pai, não é? Apesar de lhe ter dito na cara muita vez, não é? E assim, uma música que ouviu muita gente, não é? Mas também tive o respeito num dia a cara dele ali.